A caravana federativa chegou a Paraíba e o Ministério da Saúde foi um dos órgãos do governo federal a levar em serviços aos gestores públicos da região. Realizada no centro de convenções da capital João Pessoa, a iniciativa trouxe mais de 2.600 pessoas nos dois dias de evento. No estande do Ministério da Saúde, os participantes esclareceram dúvidas e tiveram acesso a informações sobre como beneficiar o Estado por meio de ações e programas da pasta. A gente não só está encantado porque a gente foi muito bem recebido, um pessoal muito simpático, muito solícito. Quando não era com eles a demanda que a gente trazia, eles procuravam as pessoas responsáveis lá no Ministério. A gente solucionou demandas importantíssimas da saúde de forma muito mais rápida com essa caravana. Hoje tivemos várias conversas com a equipe do CEDIGI e DEGIS falando sobre melhorias, propostas e inovações sobre os processos de telesaúde aqui na Paraíba em conjunto com o Ministério da Saúde. Esse evento é importante para aproximar o Ministério da Saúde dos diversos municípios, da interlocução aqui com o Estado. Em virtude disso, foram mais de 100 prefeituras que já foram atendidas só no primeiro dia da caravana federativa aqui na Paraíba. Temos as obras do PAC, que dizem respeito aos municípios que foram selecionados para maternidade, para casa de parto normal, para unidades básicas de saúde. E também temos as obras que estão sendo retomadas aqui no Estado, que significam mais acesso e principalmente mais cuidado integral com a população. Então, balanço bastante positivo dessa iniciativa aqui, que é estar junto dos municípios, estar junto com quem está construindo o SUS no cotidiano. Essa caravana permite esse diálogo. Inúmeros problemas foram resolvidos aqui rapidamente, exatamente, dando resolutividade a questões pontuais e que os prefeitos muitas vezes têm, pela sua estrutura, dificuldade de se deslocar até Brasília. Então, eu parabenizo o governo federal, o Ministério da Saúde aqui nesse evento, porque verdadeiramente deu respostas aos anseios de todos os prefeitos.